Vamos ler o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque, diria, as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra de mão de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não vêem, tem ouvido e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles, os que os fazem, e quanto neles consiga. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor, os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado, o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem, os que o temem. O Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente. Benção mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede bendito do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém.